Na sequência, Enzo e Júnior Ela tem o desejo no olhar Ela traz o vício pra me controlar de novo Ela é do tipo raio de casa Ela traz o jeito de me convencer Faz tudo pra satisfazer o gosto Não adianta tentar nos engolver Quando a flecha apareceu, já sei Não dá mais pra evitar o vício É que as minhas não dá pra desfaltar Se o rio não se aproxima Eu já sei que ela tá querendo um beijo Vem cá, eu tô falando de dizer Vem cá, já vim a perceber que tem o juízo já tá no feijão Chegando perto que eu te quero mais um pouco Vem cá, eu tô falando de dizer Vem cá, já vim a perceber que eu sou o primeiro da paixão Chegando perto que eu fico só pra te amar Se o rio não se aproxima É que te wow, se eu sou o primeiro da paixão O sinto muito obrigado Eu tô falando de dizer A minha vida é um só Te wow, se eu tô falando de dizer Olha sempre Tudo bem Tudo bem Tudo bem Intensão Eu tô com sinto Quer tardar Nem pra distraçar Mesmo está Fica ao lutar A pessoa da Regina Cafona está fazendo a apresentação daquela dança chamada Zucs. É uma dança bem diferente, é uma dança bem esportaída. É o Zucs, as vésperas do divino de Chabauna. 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 Do divino de Chabauna. Zucs, as vésperas do divino de Chabauna. Do divino de Chabauna. Do divino de Chabauna. Do divino de Chabauna. Do divino de Chabauna.